E como é que é pessoal? Tudo fixe? Eu vim aqui para mostrar uma notícia muito bacana. Acontece que eu já comprei o GTA 3, o San Andreas e o Vice City. Como eu disse que iria acontecer. Eu já o tenho. Bem pessoal, eu não sei se hoje não sei se é um vídeo só a jogar algum deles. É problema que saia. Esperem no canal até hoje ou amanhã porque deve sair um vídeo meu. Vai sair com certeza meu. Porque eu já comprei os jogos. Já estão na minha presença. Por isso vocês já vão poder ver vídeos no canal. É assim, vocês devem estar a dizer, ah estás a jogar. Já pessoal estou porque a minha visão variou. Mas eu tenho uma que me emprestaram. E ok, estou a jogar agora. Não sei se é jogado de logamento ou coisa do género. Mas é problema que jogue até ter uma televisão nova. Ok? Eu pensei só aqui para fazer essa notícia. Não foi para mais nada mesmo. Só para dizer que já tenho os jogos para gravar para vocês. Não foi nada demais que eu vos quis dizer. Hoje não foi nada mesmo, nada demais. Mas vou fazer essa notícia que eu vos vou dar. É dizer que já tenho conteúdo novo para o canal. Mano, temos GTA San Andrés para gravar meu. Temos GTA 3 GTA Vice City mano. Veio os 3 jogos para nós mano. Perante nós vai ser muito bom meu. Estou muito satisfeito realmente estou. Porque meu. É bom meu. Porque eu acho que vai ser uma série bacana. Como eu disse. E pronto. Eu acho que é isso manos. Espero que vocês curtam também. O que é que vai vir aí. Para o canal manos para além disso. Ok. Então manos. Eu acho que é só isso. Eu escolhi aqui dizer não era mais nada. Espero que vocês. Esperem até isso vir né. Ok manos. Até ao próximo vídeo. Com mais um jogo. Com mais um vídeo. Até ao próximo vídeo.